Gente, tem um ponto importante que acho que não tem muito a ver com concurso, mas tem a ver com o campo empresarial. Antigamente, nós tínhamos especialistas, e aí eles evoluíram, viraram os consultores, tinha consultor de tudo, depois coaches, hoje em dia são influencers, são gestores, enfim, tem nome para tudo. E na área da psicologia, começou a surgir de um tempo para cá uma série de professores, alguns bons, e eu chamo para o Psicologia Nova quando eu vejo que tem futuro em produzir certo professor, X ou Y, mas 90% de aventureiros. Então, nós temos no nosso, nossa apresentação de planejamento estratégico, que os professores têm acesso, os nossos professores, de uma lista de empresas e professores que saíram no mercado, entraram, saíram e tal. Essa entrada e saída é normal, ela vai acontecer. E para quem quer ficar no mercado, é importante observar o que não deu certo. Então, a gente para, senta, analisa, eu e minha esposa, cara, falando de tal, por que não deu? A gente compra o material, compramos os cursos, porque nós entendemos que para oferecer um serviço profissional, não dá para ser um aventureiro. Então, se você é concurseiro, está estudando direitinho, você não pode ser um concurseiro meia boca, não pode ser um aventureiro, vou ver se dá. Meu amigo, aposta, prioriza, vamos ter percalço no meio do caminho, mas faça isso. E o que eu quero deixar bem claro aqui é, eu tenho um traço de personalidade que é de competição, e nem todo mundo tem esse mesmo traço de personalidade. Então, quando eu estava estudando para concurso, eu tinha aquela coisa, cara, eu não sei se eu passo nesse concurso, mas eu não estou nem aí, pode ser que eu esteja errado, eu sempre dizia para mim mesmo, pode ser que a banca erre e eu entre, acabou dando certo, mas o que eu fazia? Eu ia estudar no lugar mais ansiogênico possível. Eu ia para a biblioteca, estudava com aquela galera que estava estudando para a Receita Federal, fiz o concurso da Receita, fui reprovado em inglês, obviamente, no dia seguinte eu estava feliz da vida, cara, só falta inglês. Então, eu já estava lá. E no campo empresarial, nós fizemos a mesma coisa. Então, eu fui aprender esse lado empresarial de N maneiras. Não foi fazendo, seguindo um influencer aqui, outro ali que diz, olha, marketing digital para psicólogo. Vocês sabem a minha opinião com relação a isso. É preciso ver se o sujeito tem um histórico. Se ele tem um histórico, por que ele não está ganhando dinheiro? Por que ele não está se mantendo com esse histórico? Ele está ganhando dinheiro ali, ensinando todo mundo e tal. A gente está em um outro nicho, que é um nicho competitivo. O curso faz o sentido. Ele tem um sentido próprio, ainda mais quando mostra resultado. Mas eu percebi que nem todo mundo tem esse traço de personalidade que eu tenho de competição. Então, eu fui, por exemplo, para aprender a gerenciar empresas, fazendo cursos, acompanhando pessoas na prática, no dia a dia, das mais diferentes áreas. Da área do direito, na área de gerenciamento de faculdades, com vinícola. Então, tem práticas de vinícola que a gente tem, não é de beber vinho, que fique bem claro, aqui dentro da empresa. Coisa que a gente acabou aprendendo, esse lado mais familiar e tal, de coordenar as coisas. Então, são coisas que você se joga no mundo. Entra em movimento para aprender. Às vezes está aquele psicólogo em casa pensando, cara, eu estou sendo tão assediado com tanta propaganda, porque parece que é tão fácil. Velho, eu sugiro um filtro para você. Veja se o sujeito tem um passado, tem evidências. Independente de você estudar para concurso ou querer entrar na área privada, veja se o sujeito tem evidências. De onde vem a principal fonte de renda dele? De onde é que a coisa funciona? Quais são os resultados? Quem é que ele já melhorou e tal, e tal, e tal? Para você não cair como um trouxa nessas situações. Eu aprendi, então, que eu funciono com competição. Então, eu gosto disso. Eu vejo, por exemplo, uma empresa investindo em propaganda. Ah, vou fazer uma live e tal. Estou lá, assistindo a live. Meus alunos sabem. E Alisson, eles me chamam, meus alunos me chamam porque sabem que eu gosto de assistir live da concorrência, comprar o material para fazer melhor. Isso vai fazer parte para entregar o material de excelência. Se houvesse na área do direito uma empresa com o nível de excelência que nós temos aqui, velho, vocês conheceriam essa empresa já porque o nome dela estaria em tudo quanto é lugar, certo? Só que tem algumas pessoas que não lidam bem com essa história da competição e não tem problema nenhum. Então, se você é um concurseiro, você está, sei lá, imaginando, eu tenho que ir para uma biblioteca estudar junto com quem está estudando. Não, não estou dizendo isso. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que esse foi um ambiente que funcionou para mim. Então, quando você estiver procurando, sei lá, uma mentoria ou procurando uma orientação de alguém, eu tive esse cuidado, por exemplo, no nosso curso Saga, vocês têm que botar uma coisa na cabeça. O traço de personalidade da pessoa que está dizendo como é o caminho, como que a coisa deve funcionar, serviu para a pessoa que chegou lá. Mas não necessariamente vai servir para mim. Então, você tem que saber selecionar muito bem. O que todo mundo tem, sei lá, é um caminho, uma fórmula, um sistema de como que a coisa vai funcionar melhor, mas não necessariamente vai funcionar para você. Então, eu tenho alguns alunos que passam em concurso e eu, cara, vamos fazer entrevista? Estou animado lá e tal. E aí a pessoa diz, não, que ninguém está sabendo que eu estou estudando, deixa eu ser nomeada, que eu estudei escondida. Legal. Não tem problema nenhum. A gente espera e faz entrevista, tem algumas assim, inclusive nesse sentido. Mas entra em movimento e aí observa como é que você funciona melhor. Será que é competindo, assumindo essa competição, é se expondo e chamando para você essa responsabilidade? Ou será que é guardando essa informação? Não tem um melhor do que o outro. O que tem é o que funciona com você. E essa é a lição que eu deixo para a sua vida. É a lição que eu deixo para a sua vida.